Fala aí rapaziada, e aí tudo bem com vocês? Vamos começar aqui mais um vídeo, dessa vez vamos jogar aqui o ônibus simulator ultimate, é um jogo de ônibus para celular, mano eu até agora eu tô gostando aqui dos gráficos né, tá bem legal, né, as paradinhas eu tava testando aqui antes, tive que zerar pra eu poder jogar com vocês, então vamos lá, galera que tá chegando agora, não esqueça de deixar aquele like, de se inscrever no canal, e tamo junto, então vamos lá, vamos, a gente tem que estacionar um busão ali, né, mais ou menos ali, pra galera embarcar, então vamos ligar o busão, lembrando a galera que eu tô jogando pelo Blue Stakes, não consegui mapear aqui algumas teclas, mas a gente vai jogar mesmo assim, beleza, então vamos lá, deixa eu apertar aqui o acelerador, vamos parar aqui direitinho aqui, vamos estacionar aqui na moral, de boa, vamos estacionar aqui na moral, de boa, beleza, agora tá pedindo para abrir o porta-malas, então vamos abrir aqui o porta-mala, e vamos abrir aqui também as portas, porta número 1, pra galera poder entrar, beleza, o motorista vai sair ali, aí sim, aí a galera vai entrar, esse jogo está disponível no Google Play, coloca lá jogo de caminhão que aparece aí, o ônibus simulator ultimate, a galera tá embarcando, ônibus vai, não tão cheio assim, ok, beleza, ingressos vendidos 27, passageiros, tá aí, 27 também, então tá ok, todo mundo certinho, embarcadão, bora aqui já deixar aqui o, colocar aqui na ré, vambora, mano, ae, show, show, vou ligar aqui o wi-fi pra galera, você não tem recurso wi-fi neste ônibus, você pode comprar na garagem, nem banheiro tem, no roça, mano, esse busão aqui é o basicão, então vambora, vambora, ae, nem fechei as portas, mano, fecha a porta pra galera aí, ae, pronto, vambora, 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 deixa eu ver aqui onde quer sair, ah tá, vou ter que dar a volta aqui, de boa, tranquilo, ah lá, eu acredito que a sua empresa é capaz de comprar veículos melhores, é, rapaz, ó, opa, 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 bora sair aqui, bora pra Santa Luisa, né, ah, os passageiros estão tudo reclamando que eu não tenho encosto de ônibus, que eu não tenho, nesse busão não tem nada, mano, ah lá, não consegue acessar a internet, eita, mano, os caras são fogo, os caras reclamam de tudo, mano, ah, gostei do joguinho, joguinho bem legal, os gráficos bacana demais, dá pra você jogar de boa, e é isso, só que, eu acho que nesse jogo aqui, pra você ter aí todas as funções, você tem que comprar, né, mano, acredito eu com o dinheiro do jogo, né, os gráficos muito bacana, muito top, gostei, vamos lá, mano, vamos embora, vamos meter o pé na hora que eu tô gravando, ah, meu Deus, meu Deus, não sei de quantas horas vai ser essa viagem Eita, quase que eu vou direto, hein, rapaziada Os passageiros querem ouvir música, quer ouvir, quer encostar a cabeça lá, mas não sei de Mas não tem nada, o busão tá seco Calma aí, deixa eu soltar uma parada aqui Nossa, cara Deixa eu dar uma parada aqui Ah, dá pra pôr na câmera de dentro, rapaziada Que burro também Eita caraca Dá pra pôr também na câmera de dentro Você é muito burro também Pô, 720 quilômetros Eu só acho que é muito longe, né, rapaziada Ai, caramba E caramba, nossa Caraca Os caras apareceram do nada, mano Galera, esse jogo, os gráficos é muito bom A jogabilidade também é boa Mas se você puxar demais Acaba O busão indo Rapidão, assim, pra E acaba batendo Então você tem que Ali de boa, mantendo Tranquilo Tranquilo Anibus Simulator Ultimate É um jogo bacana Os gráficos Bem legal Apesar que tá de noite A única viagem Disponível Pra Pra mim jogar Foi Nessa viagem aqui A noite Ali em cima ali Tem vários botãozinhos Ali em cima ali Mas Algumas ali Funções Tem que Você tem que desbloquear Ou comprar As estradas As estradas Lembra muito O Aerotrux Simulator Lembra muito E o jogo É bem É bem bacana Tá aí o busão Dá pra dar aquele 360 E os passageiros ali Como sempre Reclamando Que não Tem Reclamando Que não Tem Internet Não tem Nada Acabamos De chegar aqui Na rodoviária Eita Caraca mano Eu esqueci Tem que esperar ali O Mas a viagem Foi muito longa mano Então se você For jogar esse jogo Aqui no celular Você vai ter que Primeiro que carregar O celular Porque senão Você não vai conseguir Completar a viagem Vamos parar aqui Na rodoviária aqui Hora descarregar as pessoas Vamos lá Vamos estacionar de boa Ae garoto Vamos abrir aqui os porta-mala Porta pra galera descer Porta pra galera descer Tá aí então Aí ganhei um dinheirinho Ganhei 810 645 reais mano Ou dólares Eita mano Vamos lá Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Ah 1612 Muito bom Joguinho bacana Joguinho legal Deixa eu ver o que que tem Agora aqui Aqui tem outros jogos Também aqui também De caminhão Tá aí Então tá aí Então é isso aí rapaziada Ficando por aqui Não esqueça de se inscrever no canal De deixar aquele like maneiro E tamo junto rapaziada Tem muita coisa ainda Para desbloquear aqui no jogo mano Tá certo Tem que ter a oficina Ó Tem que comprar Tá ligado Tem terminal aqui também Tem que desbloquear Para jogar As rotas aqui também Essa foi o que eu acabei de fazer Acho que dá para contratar motorista também Eu acho aqui também Posso vender minha empresa também Aqui também né Então Tem um VIP Ultimate Isso aqui deve ser pago né Que pagar eu acho Então é isso rapaziada Fico por aqui Obrigado a você que assistiu até aqui Manos E até a próxima Aqui no canal E na página Tamo junto